Bom, nesse vídeo quero falar com vocês sobre o Michael, que assim, nesse último jogo do Cruzeiro contra o Atlético Paranaense ele foi, no caso, visto, né, uma foto de que ele estava, acho que jogando uma partida e de fundo estava essa partida do Cruzeiro e muita gente começou a associar, né, de que o atleta poderia já ter um pré-contrato assinado e inclusive temos algumas matérias importantes aqui do portal do site no ataque que eu quero trazer aqui mais detalhes envolvendo essa negociação com o Michael além disso, quero falar também sobre o Mina, que são dois jogadores que é aquela coisa o Cruzeiro vai contratar algum atleta para essa posição nessa janela? eu diria que se não for uma contratação de peso de um ponta ou um zagueiro, não vai ter contratações por exemplo, o Michael ou Mina ou nada, eu diria que vai ser nesse caso, eu vou trazer também mais detalhes só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever em nosso canal me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News, contem que só ajuda para a gente chegar aqui a essa marca no canal de 44 mil inscritos, então, se você está assistindo aqui e ainda não se inscreveu falta aqui um pouco menos de 500 inscritos, quem sabe aqui até o final desse próximo mês de julho já conseguimos esse objetivo, contem com a ajuda de cada um de vocês, beleza? então, bora aqui, dar sequência no conteúdo bom, então, eu quero começar aqui falando sobre essa matéria lá do Globo Esporte da entrevista do Alexandre Matos depois dessa vitória contra o Atlético Paralense que está aqui, ó, Cruzeiro vai contratar o Yermina Alexandre Matos responde, né, sobre o zagueiro colombiano onde, para falar bem a verdade, ele mais despistou, né, sobre essa possibilidade do que, ah, ele vai chegar para o Cruzeiro e tudo mais onde ele falou o seguinte, ó, sobre essa proximidade, né, o repórter perguntou para ele do Mina, que lembrando, o Matos já trouxe ele lá para o Palmeiras em 2017, ó é um grande jogador e, além de tudo, é uma pessoa que eu gosto dele a gente sempre fala, a gente fala que está, é, a gente está feliz com o desempenho até agora se vai acontecer uma coisa ou outra dentro do equilíbrio financeiro dentro do planejamento financeiro, a gente vai fazer mas não dá para fazer, né, tudo de uma vez disse, então, o Alexandre Matos que, é, até que achei interessante cortando a frase, porque quando você vê a entrevista dá para ver que ele tenta mais despistar sobre esse assunto do que qualquer outra coisa a grande questão aqui é todo mundo sabe que a pedida do Mina não seria baixa, não seria, por exemplo, ah vamos colocar 600 mil por mês 500 mil, não, seria um jogador para ganhar o mesmo nível de um atacante, 1 milhão 1 milhão e 200, então do ponto de vista financeiro, é um pouco complicado além disso, ele não é mais nenhum garoto, tem 29 anos acho que ainda tem mais 3, 4 temporadas tranquilas para jogar em alto nível porém, vale ressaltar que tem um pouco mais de, vamos ver aqui, ó basicamente, é, na sua carreira ele não joga mais de 40 jogos no ano desde a temporada de 2017, basicamente, no Palmeiras e no Barcelona e antes de 2015 pelo Santa Fé mais de 30 partidas desde 2019 e 2020 e ele vinha aí nos últimos 3 anos com uma sequência horrível de lesões não conseguindo realmente nem jogar pensa, se você assina um contrato de duas temporadas, 1 milhão de reais por mês mais luvas, porque ele está livre, né no contrato, a tendência é que ele fique livre agora eu comento um pouco mais sobre isso e aí ele fica lesionado, pensa seria um tiro no pé, né então assim, a grande questão e pelo menos o diferencial, na minha opinião para essa reta final é que o Cagliari, lá onde ele jogou de janeiro a julho, ele teve um bom desempenho na metade da temporada europeia dos 14 jogos que ele fez na primeira divisão italiana foram 11 na condição de titular e ainda marcou 2 gols ele jogou como titular nessa reta final e foi muito bem não é à toa que o Cagliari tem uma cláusula colocando o seguinte se o Mina, por exemplo, sair até o final do mês de agosto tem que pagar 10 milhões de reais para o clube ele não tem contrato mais mas tem uma cláusula como prioridade do Cagliari que até agora não exerceu essa função então ficou ruim para o Cruzeiro porque em agosto já vai ter fechado a janela e aí vai ter que pagar 10 milhões para um jogador que na teoria está livre porque que assinou esse termo aí com o Cagliari que aí foi uma coisa muito ruim para a equipe do Cruzeiro de qualquer forma eu acho que pode sim acabar tendo um avanço principalmente se não aparecer nenhuma proposta do futebol europeu para o Mina e quem sabe chegar a um acordo para esse impasse envolvendo o Cagliari é fácil eu diria que ele vai chegar no Cruzeiro não mas tem sim alguma possibilidade um pouco distante é claro mas ainda existe qualquer novidade eu trago também aqui para vocês no canal beleza antes disso eu quero mostrar aqui esse jogo da esportiva que eu apostei na vitória do Cruzeiro deu muito certo 25 reais votando 56 e 75 nesse duelo contra o Atlético Paranaense em casa estava com uma cotação muito boa eu vi o Cruzeiro como favorito 2.27 na vitória e lembrando você pode apostar aqui na sequência do campeonato jogos contra o Flamengo contra o Corinthians contra o Criciúma aqui ó Brasileirão Série A já está aqui as cotações para o próximo compromisso do Cruzeiro vitória contra o Flamengo fora pagando 5 reais jogo bem complicado vamos aqui ó para o Cruzeiro vencer ou empatar empate ou fora 1.92 está com uma cotação interessante também vamos colocar aqui 11 reais para voltar um pouco mais de 20 vamos lá 11 reais voltando 21 e 12 já finalizei aqui minha aposta lembrando que aqui na esportiva você pode começar a partir de 1 real e você tem 100% de bônus no seu primeiro depósito então depositou 100 vai ter 200 depositou 50 vai ter 100 depositei 25 reais vai ter 50 para começar a postar o link está aqui embaixo então para vocês na descrição bora lá falar agora sobre essa questão envolvendo o Michael então eu vou deixar aqui essa matéria lá no portal no ataque também o Luiz aí que traz sempre as informações do Luiz Henrique valeu demais um abraço para o pessoal onde está aqui ó Cruzeiro tem dois planos e trunfos para contratar o Michael do Al-Rilau onde ele destaca ele destaca essa questão que ele conseguiu junto a uma fonte ele falou aqui ó segundo uma fonte o Michael seria a cereja do bolo do Cruzeiro na janela que o Cruzeiro vai abrir agora dia 10 de julho já gastou quase 180 milhões com 7 reforços e a diretoria tem interesse para agregar nesse projeto do Pedro Lourenço o Michael que sem dúvida seria um nome de peso outra questão é de que o Al-Rilau tem um limite de estrangeiros lá na equipe então não pode mais contratar ninguém e a promessa para essa janela de agosto e setembro que aqui no Brasil e na Europa é junho e julho a janela lá já começa tipo setembro e setembro que está bombando então os jogadores que não conseguiu se transferir vão para lá e aí promete uma janela de peso realmente lá na Arábia Saudita e aí é o seguinte o Michael foi muito bem porém o Neymar estava machucado com a volta do Neymar acaba que o Michael perde esse status de titular e aí os planos do Al-Rilau é trazer uma super estrela por exemplo igual eu falo aqui do Salah e tudo mais teria sim uma possibilidade de ter um time recheado de craques Salah, Neymar no mesmo time e aí para o Michael mesmo indo muito bem acaba perdendo bastante espaço então tem aí essa questão envolvendo vale lembrar que ele tem contrato até o final de 2025 deixa eu ver aqui o acordo o Michael tem um vínculo até o fim de janeiro de 2025 eu não sabia eu pensei que ainda era mais um ano então pode ser que poderia assinar um pré-contrato para chegar no ano que vem porque eu não estava sabendo dessa história então até o final de janeiro de 2025 ou seja a partir do dia 1º de agosto ele já pode assinar um pré-contrato e chegar para o ano que vem não vejo problema não acho que o Cruzeiro tem que contratar todo mundo nessa janela como se não tivesse amanhã e para ganhar o título brasileiro não é isso acho que se o Cruzeiro for para uma pré-libertadores eu já estou feliz demais manter essa posição em 5º ou 6º lugar não sei né às vezes o 5º lugar já vai direto às vezes vai para pré-libertadores mas de qualquer forma na minha opinião está muito bom e aí para o ano que vem com o Seabra preparando esse elenco com os reforços se entrosando e aí chegando uma peça de peso ah o Michael é um gap goal aí sim dá para pensar nessa mudança de patamar gosto muito do Michael acho que se chegasse para o Cruzeiro seria titular absoluto tem que ver também porque tem alguns times da Arábia Saudita e essa outra informação que aqui não tem o pessoal não trouxe deve ser que não trouxe nessa matéria mas lá no Alvulau o Jorge Jesus gosta muito dele e ele já deixou claro que não quer que saia o Michael antes de chegar um outro jogador pelo menos até setembro e aí então quando a janela lá abre aqui já está fechada e aí fica complicado eu acho então que o Michael para chegar no Cruzeiro é mais provável no ano que vem do que para esse momento agora porque o Alvulau o Jorge Jesus não quer perder o Michael sem antes ter um jogador à altura os dois tem feito um trabalho muito bom lá no Alvulau e vale destacar outro ponto que tem procura de times da Arábia Saudita oferecendo um caminhão de dinheiro então o que o Cruzeiro poderia pagar aqui de salário para ele o pessoal ofereceria lá 50% a mais livre de imposto então o Cruzeiro ofereceria um milhão e meio lá seria três livres de imposto sabe uma coisa muito difícil de clubes da primeira a segunda divisão da própria Arábia Saudita que lembrando não tem só o Alvulau ou Alvulau tem outros 20 times da primeira divisão e mais 15 16 da segunda que tem potencial de não contratar o Neymar o Messi o Di Maria da Vida mas contratar jogadores que para a gente seria muito importante vamos colocar um Barreal vamos colocar do Flamengo ali um Cebolinha por exemplo um Luciano do São Paulo enfim alguns jogadores que são muito bons aqui no Brasil não conhecidos lá fora mas esses times tem um potencial de dinheiro absurdo pode oferecer um milhão livre de imposto para qualquer jogador mediano do Campeonato Brasileiro então é absurdo mesmo e aí o Michael vai ficar com esse impasse nessa temporada foi o melhor da sua carreira pelo Alvulau 11 gols e 10 assistências repetiu o feito que ele fez também pelo Flamengo em 2021 19 gols e 10 passes e pelo Goiás em 2019 com 16 gols marcados e 5 assistências você acha que valeria esse investimento no Michael lembrando ele foi comprado com um valor próximo de 40 milhões faltando 7 meses para o contrato será que ele poderia conseguir um acordo por 25 20 não sei mas se realmente esse contrato ele for só até janeiro é muito interessante até porque aqui na maioria dos sites mostra que vai até junho de 2025 mas eu não sabia vai só até janeiro ou seja a partir do início do próximo mês de agosto já vai poder assinar um pré-contrato e chegar em fevereiro de 2025 campeonato estadual começando sempre usando acho que seria uma baita contratação para o Cruzeiro o link para você começar aqui na esportiva vai estar aqui embaixo na descrição para esses jogos do Cruzeiro para jogos também no caso da Eurocopa Copa América que começou com tudo está aqui embaixo para vocês outras sugestões de conteúdos também estão aparecendo aqui na tela e nos vemos em uma próxima oportunidade valeu